Prontos? Aperte ali um R1 para começar a navegar para sempre, aperte o botão novamente para brecar, você pode fazer uma curva O apertando L3, para ir mais rápido use um boost, que é o bolinha, igual o clássico, ok, next, atacando com gummi chip, pode apertar o X aqui, beleza, o R2, vou focar no R2 aqui, ok, para rolar é o quadrado, Marcadores de mundo, a gente vai explorar os mundos aqui? Eu achei que isso aqui era uma missão, HP, Boost Gauge, Gummi Radar, World Markers, os marcadores de mundo são o número 1, o 2 é o HP, o 3 é o Boost Gauge, e o 4 é o... Cara, não acredito, velho, Mano, gente, 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 vocês tão vendo o que eu tô vendo, velho? Vocês tão vendo isso que eu tô vendo? Esse jogo tá de brincadeira, velho A Gummi Chip agora é mundo aberto Meu, não, velho, não é possível, não é possível, galera A Gummi Chip é mundo... Meu Deus do céu... Mano, isso aqui, velho, é muito superior a qualquer outro jogo, velho Isso aqui é outro nível, mano, parece que eu tô jogando um jogo de mundo aberto e tô, tipo, literalmente voando, cara Eu tô no Skyrim, mano Caralho, deve ter muita coisa pra ver aqui, mano Deve ter muita coisa pra ver aqui, cara Nossa, eu não tô... Tô até perdendo o botão Vamos dar um Boost aqui, ó Ah, eu tenho que só dar um toque, beleza Ah, aqui, ó, pra desviar Meu! Meu Deus, velho Eu acho que eu tenho que ir pro Icone Verde, né? Tem uns negócios de Heartless lá Batalha de Gummi Cuidado com essas marcadoras de Heartless Ok, a batalha varia de batalha pra batalha, beleza Tudo bem Eu tô embora, porque sim Gente, vocês têm noção do que é isso? Isso aqui é fantástico, velho Isso aqui é literalmente fantástico, mano Mano A gente tá indo certo, né? Eu acho Deixa eu carregar os Boosts aqui Cara, que louco Que louco, mano Agora faz 100... Ah, agora... Agora, mano, delícia viajar com a Gamiship agora, velho Olha isso, mano Ah, chama o novo mundo Quer chegar do ponto A ao ponto B um pouco mais rápido? Aqui tem algumas maneiras Linhas de Nebula Entra no túnel de luz Para viajar em alta velocidade Você pode sair da linha de Nebula apertando R1 ou L1 É... Boost Fierce e Boost Rings Toque neles para uma acelerada temporária Mano... Deve ser isso aqui, né? Imagino Tá, enfim Cara... Cara, é Twilight Town, gente É Twilight Town, mano Mano, é Twilight Town, velho Entrar nesse mundo? Vamos lá Caralho, que muito louco, mano Que muito louco, velho Muito... Muito da hora, velho Muito da hora Isso aqui abre um leque de possibilidade enorme, velho Enorme, cara Enorme Eu tô sem palavra, velho Sério, esse jogo fica cada vez melhor, mano Mano Na moral, velho Na moral, mano Caraca, velho Nossa Lindo demais, mano Agora eu fiquei surpreso Porque eu achava que as missões seriam, tipo, separadas, tá ligado? Eu já tava vendo Ah, vai ter uma seleção de mundo, né? Não, você pega e vai, velho Você quer ir pro mundo? Se vira Você joga aí no mapa e vamos Nossa, Twilight Town, mano Deve tá lindo demais esse lugar Esse lugar deve tá... Caralho Mano Caralho, mano Tá vendo isso aqui em HD Full Extreme Quality, mano É, é de chorar, velho Twilight Town, mano Meu, olha Olha o quão lindo esse lugar, velho Nós esquecemos de colocar o Master Yen Cid em o que aconteceu Devemos ir para trás? Olha o que aconteceu, ó Hum Você quer dizer sobre Maleficent e Zigbar? Olha essa cidade, velho Olha essa cidade, velho Olha esse asfalto, velho De pedra Olha esse asfalto, velho Isso significa que provavelmente não vai ser grande coisa Ah, não vai ser grande coisa? Será? Nossa, o trenzinho foi igualzinho, cara Igualzinho, mano Não faz tanto tempo Parece que sim Talvez você esteja sentindo o que o Roxas sente porque ele sente falta da sua casa Eu encontrei o Roxas nos mundos dormindo lá Lá no Dream Drop Distance Eu sei o que aconteceu na data também Ah, hum Foi um teste Para ver se a sua versão de data estava pronta para enfrentar a dor que você carrega dentro Mano, esse... Twilight Town não vai ter load, velho Twilight Town não vai ter load, velho Twilight Town não vai ter load, velho Twilight Town não vai ter load, eu tenho conformado com isso, velho Sério E depois, quando eu perdi a Keyblade E vocês tiveram que continuar sem mim assim? Como é isso? Ter ninguém para se tornar era o pior tipo de dor Mas isso só mostra o quanto vocês importam para mim Levar um pouco de dor não é tão ruim assim Se machucar é parte de se importar Parece que o Datasora fez Claro A Yemisora ainda está soa Então, espera Se a Roxas sente algo Então, estamos no lugar certo Roxas Eu vou achar você Onde é isso? Ninguém É, são os Summons basicamente Eles precisam de uma barra de MP completa Tá bom É Tá, eu Cara Cara Mano 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 São mettre áo Toda Coragem Não Mano Puxa Uma Soldado São Por que vocês yapem isso? Aí Eu vou querer usar o Link. Quero usar a habilidade nova aqui. Miau, miau, balum. Miau, uau. Ai, que bonitinho. Que saudade desse bichinho, velho. Nossa, vai ser o mesmo esquema, né? Deflect, Deflect, dash. Ah, a gente pode usar vários comandos aqui, ó. Nossa. 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 O tamanho desse puma gigante, velho. Heartbound. Caralho, mano. Nossa. Como será que é o finish dele? Caraca, calma, puma. Calma, calma. Vamos usar o finish. Vamos ver. Nossa, velho. Que da hora, mano. Sai todos os Dream Eaters. Mano, eu fui apertar o comando. Estou acostumado com o Kingdom Hearts 2. Caralho, velho. Tem um lugar novo aqui. Legrand Bistrot. E esse é um restaurante, velho? Nossa, que maravilhoso esse aqui, velho. Opa, calma. O que é esses malucos com a arma aqui? Beleza. Pegando todo mundo. Meu. O que foi essa voz? Eu sei que eu ouvi. Caraca. Eu não ouvi. Você é certeza que não foi o vento? Ou algo assim? Ou algo assim? Tenho certeza. É. Por um momento, acharam que tivesse um bug. Pegue o sorvete depois. Vê? Vozes. Estão tão felizes em ver a civilização, né? Novas? Ah, é a galera lá, ó. Hainer, Pence e Olet. Hainer? Pence. Olet. Cristo do céu. Olha o tanto, velho. Nossa, veio aquele dildo gigante de Heartless, mano. Ei, Sora. Olá, boa noite. Oh. Vamos! Nós temos isso. Vamos pegar o dildo gigante, né? Ué? Nossa, isso aí não é do primeiro trailer? Caralho, olha o tamanho dessa barra de HP. Derrote o Demon Tide. É igualzinho. Esse chefe aqui, esse dildo gigante, ele é o mesmo chefe do Kingdom Hearts 0.2, pra quem não sabe, tá? Você tem que enfrentar ele algumas vezes com a Aqua. Acho que quatro vezes ou três vezes. Nossa, olha o tamanho dessa bagaceira, velho. Meu. E eu acho um pé no saco esse chefe. Olha o tanto de vida, velho. Será que eu estou fora? Não é, se você. Nossa, eu deveria ter usado a forma do, 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 do Kickblade, né? Vou usar o Kickblade nova daqui a pouco. Calma, cadê? Cadê? Clear Force. Não, deu errado, caramba. Nossa, o tamanho dessa vida, velho. Tô fudendo o que a gente vai... Opa, dá pra... Meu Deus do céu, dá pra gente escalar a porra toda, velho. Calma. Nossa, tá fazendo um coração de Heartless? Como assim, velho? Que demência. Pera aí, deixa eu trocar o Kickblade. Pronto. Hero Orge. Peguei o Kickblade do Hercules aqui. Counter Shield. Vamos ver a habilidade. Olha lá, você transformou. Vamos ver. Nossa, velho. Que louco. Pera aí. Vem cá. Mano, ele tá voando a cidade inteira, velho. Olha isso, velho. Caralho, olha isso, mano. Nossa, velho. Que louco. Pera aí, deixa eu abrir o baú. Foda-se que eu tô no meio da batalha, eu vou abrir. A vizinhança. É chaves agora, maluco? A vizinhança. Pera, 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 pera. Esse finish, o que faz? O que faz? Eu acho que isso dispensa comentários, né? Eu não preciso falar nada sobre isso, né? Obrigada, Sora. Heiner, Pence, Olette. Há anos. O que? Não foi tão longo. O que é isso? Donald, Goofy, como você está? É, trocaram de roupa, né, gente, pelo menos. Foda-se aí, Olette. Então, isso significa que essa coisa estranha está se desligando de novo? Você está brincando, Pence? Quando nós vimos um tornado de blobs shadowy antes? Não é estranho. Os criaturas da última vez eram brancas. Nós já terminamos o projeto escolar todo. O que está acontecendo, você não estaria aqui a menos que você tivesse uma boa razão. O que é? Bem, na verdade, estamos procurando por Roxas. Roxas? Oh, isso é engraçado. Eu não conheço nenhum Roxas, mas o nome é familiar. Talvez nós nos abrimos em algum lugar. Ah, o que é isso que eles não conhecem? Acho que ele era amigo de outra versão de você. Acho que ele era amigo de outra versão de você. Olha a foto remasterizada. Que bonitinho. Olha lá, é a mesma, só que sem Roxas. A outra cidade do Twilight Town. É como um desses Puzzles de Spot the Differences. Puzzles, except really easy. Eles vão para a terra alternativa. Vocês três devem ir para o lugar na foto. É a velha mansão. Nós três iremos cobrir lugares na cidade. E será que a gente vai explorar a outra Twilight Town? É a velha mansão que toma fotos. É a velha mansão que toma fotos. Ha! Quer tirar uma foto enquanto estamos aqui? Por que eu tenho que fazer isso? Ei, sorte de sorte. Você tirou a corte. Está tudo bem? Eu estou sentindo fora da foto com você, Donald. Você tem que tirar a foto. Ha! Gente, tira selfie, gente. Tira selfie. Aqui é modernidade, cara. Todo mundo sorrisse. Ha! 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 Um dono de puto, velho! Um emblema? Um emblema? Um emblema? Um emblema? Um emblema? Um emblema? Estão em alta agora. Essas coisas estão escondidas por toda a cidade. E se você conseguir uma foto, eles te darão boa sorte. Ah! Ah! Deve ser alguma coisa secundária. Tirar foto deles vai te dar alguma coisa de boa sorte. Olha! Você está certo! Eu também vejo! É o Mickey! O que? O que? O que? O que? Eu sabia! Boa sorte! Porque eles não são tão fáceis de achar. Ok. Nós devemos começar a perguntar. Você começa a ver a velha mansão. Nós vamos acompanhar. Entendemos. O que? O que? O que? Pode salvar até 100 fotos. Selecione Game Help para aprender mais sobre os controles da câmera. O Game Phone vai autodetectar qualquer emblema da sorte ou qualquer coisa, tal, 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 beleza. Ah, então esse é o modo prim... Mano. Tem gente. Tem gente na cidade. Tá lotado esse... Meu, o que vocês estão fazendo aqui, seus três patos? Sem desconto de família, Sunker Donald. Quanto tempo eu tenho que ficar aqui e dormir? Você quer ver nossos blocos de Gummi? Ah, eu lembro desse cara aqui. É o cara que tava lá no metrô. Meu, tem gente. Pra um caralho. É realmente uma cidade. Não estamos sozinhos, só nós. Tá lotado de... Mano. Caraca, velho. Mano, sério. Deixa eu testar os controles da câmera aqui. Aqui, vamos ver. Ó, dá pra gente andar aqui com a câmera. O que que faz aqui? O que que o L1 faz? Não tô entendendo isso que tá fazendo. Vou sair da frente, quero tirar uma foto. Tá, pra tirar selfie é só você apertar o X, né? Ai, que da hora, velho. Isso vai ser um meme muito bom, cara. Se apertar o L1, ele muda a cara. Ai, que bonitinho. Que da hora, velho. Ó. Tirar uma foto com o casal aqui, ó. Nossa, sai o som daqui do controle, vocês ouviram? Vou tocar de novo, ó. Olha lá. Caraca, que da hora, velho. Mano, que louco, mano. E aí, tira a foto aqui, mano. Volta aqui. Ah, nossa, mano. Eu vou zoar pra caramba com isso aqui. Agora apresentando, mano. Mano. E aí, Pateta, cheguei. Cheguei. Tira a foto. Bora, Pateta. Você vai tirar uma foto de mim? Ah. Ah, meu Deus. Mano. Isso é sensacional, velho. Isso é muito foda, cara. Isso é muito foda, velho. Puta que pariu, mano. Que jogo lindo da porra, velho. Caralho, que jogo lindo, mano. Sério, sério. Eu não tô conseguindo lidar com isso. É muito lindo esse jogo, mano. Puta merda. Mano, olha isso, velho. Caralho. Eu, em real, não tô conseguindo lidar com isso, mano. Caralho. 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 Mano. Cara, sério, surreal, velho. Acho que é a primeira vez que o jogo me faz chorar assim, só de estar jogando, tá ligado? De tão lindo que é, velho. De tão lindo que é esse jogo, cara. Sério. É muito bonito, velho. Essa é muito foda, cara. Caraca. Não sei nem o que fazer aqui. Eu não tô sabendo nem o que fazer, velho. Meu, tá muito perfeito isso aqui, cara. Tá muito perfeito. Tá muito perfeito isso aqui, mano. Nossa, tem um cinema, velho. Mas a música é certinho, velho. Que que é isso, velho? A gente tá lá, mano. Como assim? Não vou tirar foto no cinema, né? Falta de respeito. Ó, gente, aparece até no projetor, velho. Caraca, mano. Nossa, velho. Mano, a cidade tá lotada, velho. Tá cheio de gente, mano. Não tem um lugar que tá vazio aqui, mano. Nossa. Deixa eu salvar o jogo. Nossa. Você acha que a outra Twilight Town tem seus outros sete mistérios? Nossa, eu lembro disso, velho. Que nostálgico. Será que tem algum easter egg aqui? Deve ter alguma coisa aqui. Algum easter egg, alguma parada, velho. Nossa, que louco. Mano, essa cidade tá absurda, velho. Será que ele... Ué? Não era aqui o buraco? Não era aqui o buraco, né? Eu tô ficando doido. O buraco pra mansão. Eles devem ter arrumado. Deve ser um outro lugar agora. A gente vai ter que dar uma explorada na cidade. Olha isso. Que miranha, velho. Que miranha, mano. Esse lugar aqui é novo. Tá bom. Não precisa não, Donald. Relaxa, velho. Tem um baúzinho aqui ainda. Tô correndo por aqui. Acho que deve ser por aqui mesmo. Conduto abaixo do solo. Conduite. Passagem do subsolo, enfim. Parece uma gente aqui, mano. Esse aqui é novo, mas... O Donald tá mandando ele logo porque tá fedendo. Calma aí, Donald. Tô moindo. Bom, a gente liberou o Cura, né? É verdade, mano. A gente liberou o Cure, mano. Deixa eu usar isso aqui. Nossa. Caralho, mano. Ah, tá. Vamos correr porque eu não quero gastar nada aqui por enquanto. Vou dar a bombardeada do Pateta aqui, que tá com menos tempo. Se aparecer mais alguém, eu uso. É por aqui, né? Foi in common. Ah, não, gente. Voltou onde tava, mano. Eu dei a volta. Ai, foi mal, velho. É legal que a roupa dele tava amarelinha também, né, cara? Nossa, é muita coisa pra explorar, mano. Mano, eu vou passar muito tempo jogando isso aqui, velho. Putsgrila, mano. Eu vou passar muito tempo jogando esse jogo. Eu tô muito ferrado. Ai, que coisa maravilhosa. Agora sim. Agora a gente chegou em algum lugar que eu não sei onde é. Refocuser, enfim. Será que a gente vai sair direto lá? Nossa, florestinho. Eles realmente arrumaram agora uma passagem aqui. Será que dá pra subir isso aqui? Tem alguma coisa aqui em cima? Ah, tem. Claro que tem, mano. Ah, um íconezinho do Mickey aqui. Deixa eu bater uma foto. Tirar uma selfie aqui. Vai. Sorria! Pronto. Contou ou não contou, será? Tem que tirar só ele. Ah, aqui. Tem que tirar só o negócio. Você fotografou seu primeiro emblema da sorte. Obteve um AP Boost. Ah. Interessante, interessante. Nossa, mentira que dá pra gente subir nas árvores, né? Ah, droga. Cadê você? Ele cortou barato, velho. Cheio de fruta, mano. Fruta? É fruta, né? O que é aquilo? São os árvores do lado de Deep Jungle, mano. Nossa, o Remy, velho. Do Ratatouille. Olha, naquela branca. Os Heartless vão ter ele se envolvido. Caralho que eles vão comer o Remy, mano. Vamos pegar, então. Nossa, o Remy do Ratatouille. Eu já sabia que ele aparecia, mano. Eu não sabia como, velho. Ele mostrou nos trailers, velho. Acho que tem até algum limite com ele, tá ligado? Maravilha. Tá um pertinho de novo, porque isso aqui é uma delícia. Tô adorando, velho. Isso aqui é literalmente uma Drive Form, velho. Deve ter uma porrada de Drive Form, mano. Olha isso, velho. Você tá me chamando? Eu tô aqui, velho. Tô fretando, calma. Tá nervoso? Nossa, cara. Não dá nem pro cheiro pros inimigos, velho. É tanto bom. Calma. Já tô arregaçando. Opa. Aqui, finish, finish, finish. Vamos ver aquele finish maravilhoso de novo com o Pegasus, velho. Foda, mano. Mas ele tá fazendo o caminho? Ah, é ele que faz o caminho. Eu nem movo. Olha, ele vai sozinho aqui. Mirando nos inimigos. Splash Run? O que é isso? Splash Run. Eita, peste. Caraca. Splash Run. Eu, por um momento, achei que era alguma coisa da Splash Mountain, velho. Nossa, que da hora. Eu, tão cobrindo tudo de água, velho. Vamos molhar tudo. Nossa, até bugou aqui. Ah, bugou porque ele começou a correr, velho. Que da hora. Tá, isso aqui é baseado em alguma coisa da Disney que eu não sei qual é, porque isso também não foi. Tinha até que Stanger, velho. Que da hora, velho. Que da hora, mano. Bem, se cuida. Se cuida. Que bonitinho, velho. Que bonitinho ele. Uou! O que é... O que é isso? 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 Ok, aquele pequeno filho está parado na sua cabeça! Hã? E você cortou aquele... Oh! Fala! Você tem que pegar a cabeça! Você sabe, talvez ele quer que você pegue a fruta para ele! Ok, isso é tudo bem, mas eu posso fazer isso por mim mesmo! Eu só preciso coletar a fruta? Certo, então! Então, o que você vai fazer com tudo isso, de qualquer forma? O que você vai fazer com isso tudo? Vai cortar e vai cozinhar Bem, ok! Você tem cuidado em ir para casa! Tchau, tchau! Vejo você por aí Dá uma dó, velho! Eu vou adotar esse ratinho, na moral, cara Vamos subir agora Nossa, olha, olha Mano, referência ao Tarzan Referência ao Tarzan Já gostei Tarzan não está aqui, mas o espírito dele está, velho Eles deveriam fazer algum comentário sobre ele Pena que não pode, né? Olha aí, que louco Xablau Oh, tem um negócio aqui, hein? Tinha um gougumelo lá em cima Nossa, a floresta está bem maior, velho Está diferente isso aqui A floresta está maior, não era assim não, velho Esse Splash Run Ele não é baseado no Splash, não Porque os carrinhos do Splash Mountain É diferente Então acho que não é baseado nisso, não Deve ser em algum outro brinquedo Talvez se não tenha mais Sabe aquelas boias do Rio Bravo, do Hopi Hari? Quem conhece sabe qual é? Deve ser alguma coisa desse tipo Eu sei que na Universal tem um que é o do Popeye Que se molha pra caramba Que é igualzinho esse aí, que você fica girando a boia Será que é um que é lá no Animal Kingdom? Estou parando para pensar, estou tentando lembrar no que é baseado os bagulhos Tem um lá no Animal Kingdom da Disney que é uma boia dessas Acabei de lembrar Mas eu acho que o nome dela não é tipo Splash alguma coisa, não Mas é um que se molha pra caramba também É mó da hora, velho Deve ser, não sei Não sei, vamos ver Eu quero esse baúzinho Calma, calma, senhor Calma Isso, cuidado dele pra mim Que eu tenho coisa pra fazer aqui Aê! Dafe boost, mano Peguei um cogumelo preto aqui Cogumelo do Assombras Nossa, eu não equipei o Cura ainda, velho Nossa, isso aqui dá um arregaço bonito, velho Mano, é muito legal, cara O bagulho, tipo, flui muito naturalmente, cara Eu tava com um certo medo disso De, tipo, ficar muito automático o jogo Mas não, cara O negócio flui muito naturalmente Tipo, é muito natural, velho Você basicamente faz o que você quiser A hora que você quiser, mano Você se sente no controle, velho Opa, quero Splash Run Splash Run de novo Porque esse aqui eu gostei É bonitinho Esse aqui é bonitinho demais, velho Ó Você meio que controla o caminho, velho Que da hora Tá, eu vou ali em direção à mansão Vou na boia Eu vou na boiazinha É no prédio lá na frente Tamo indo Não deu nem pra dar um finish Aqui, ó Mano, olha essa mansão, velho Deixa eu tirar uma selfie Ah, dá ou não dá? Gente, junta aí Gente, junta aí Oh, eu acredito que isso é um ótimo Ai, cadê o Donald? Cadê o Dolan, velho? Dolan, chega aí Bora bater uma, vai Bater uma foto Vai aqui Cheese O que foi isso? Ele fica posado, velho Pra gente tirar foto Cara, que da hora isso aqui, mano Que da hora, velho Tchau 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 Tchau